O que é o Pão Nosso de Cada Dia? A nossa catequese sobre a missa dominical ou diária de que muitos de nós participamos. É pecado que estas coisas não sejam ditas e ensinadas. O povo deve saber o que está fazendo, porque, repito uma vez mais, missa não é lugar de gente acabrunhada. Missa não é lugar de gente triste, que não vê a hora de ir embora para cumprir um preceito e ficar em paz com a consciência. Terminada a comunhão, todos se sentam e deveria haver alguns momentos de silêncio. E silêncio que se pode continuar e deveria se continuar por alguns minutos depois da missa para nos capacitarmos do que fez Jesus em nós. Para nos capacitarmos do que Ele fez entregando-se inteiramente a nós e nós inteiramente consagrados a Ele. Com corpóreos e com sanguíneos a Ele, graças à ação do Espírito Santo. Momento de silêncio, de oração interior, procurando naquele momento nos revestir de Jesus Cristo. Como é triste ver pessoas que não compreendem o que é a comunhão, apesar de terem feito a primeira comunhão muitas décadas atrás e dois minutos depois estão já na calçada, na rua e sem sequer se lembrar que acabaram de comungar. Para estas pessoas o corpo de Cristo não cai em terra boa. Para estas pessoas não há possibilidade de progresso na Eucaristia. E a prova está em que comungam a mais não poder sempre, mas estão sempre no mesmo nível e muitas vezes na mesma mediocridade de vida cristã. Depois de alguns minutos de silêncio coletivo, que disse poderia ser prologado por uns cinco minutos de silêncio pessoal após a Eucaristia, vem a oração final sempre dirigida ao Pai. E isto é surpreendente para nós. Não acabamos de receber Jesus, não seria melhor uma oração dirigida a Jesus, não. Sempre ao Pai, porque foi o Pai que inspirou Jesus a nos dar a Eucaristia. Foi o Pai que inspirou Jesus na última ceia a tomar um pão e transformá-lo em seu corpo, a tomar um cálice com vinho e transformá-lo no seu sangue derramado. Tudo isto nós devemos ao Pai. Por isto a última ação de graças é dirigida ao Pai, que assim dispôs que Jesus, seu Filho, agisse em nosso favor, não só sendo o nosso Salvador, mas dando-nos parte íntima na sua salvação, no seu sacrifício redentor, através da missa. Terminada esta oração, vem a bênção final e o rito de despedida de que falaremos amanhã.